Mistério no centro de São Paulo, o Muso Fitness, que ficou famoso por meme na internet, é encontrado morto dentro da banheira de um hotel. Luiz Carlos Pereira Lima, Luiz Lima, ele era conhecido, ele estava num local desse hotel onde funciona uma sauna. O caso é investigado como morte suspeita a esclarecer. O que aconteceu com o Luiz? O mistério está no ar. A reportagem também, aqui na tela da Record Balança. O quarto 343 de um hotel bem conhecido no centro de São Paulo, Largo do Aroche. Foi aqui que Luiz Carlos Pereira, de 34 anos, foi encontrado morto. Luiz deu entrada neste hotel aqui na zona central da capital paulista, no Largo do Aroche. O hotel é conhecido por muitos frequentadores aqui do centro da capital paulista e tem uma suíte presidencial. Essa suíte foi onde Luiz escolheu para se hospedar. Mas o que leva um jovem de 34 anos dar entrada em um hotel conhecido da cidade e depois ser encontrado morto? É essa pergunta que a polícia se faz no momento. Luiz era técnico de enfermagem e jornalista. Entre os plantões que ele fazia em hospitais, gostava de criar conteúdo na internet. Sempre falava sobre sonhos e ele tinha vários. Foi assim que o jovem viralizou há três anos com um meme que pedia para o dono de uma boate uma entrada especial em uma balada famosa. E a minha vida inteira eu pedi VIP para as pessoas. Luiz Carlos Pereira gostava de se divertir. Nas redes sociais mostrava uma rotina alegre. Treinava bastante para manter um corpo saudável e bonito. Mas uma notícia difícil abalou a vida de Luiz. Perdeu o pai de 67 anos. Mesmo assim, se mostrava forte. Cantava para animar os seguidores. A especulação em torno da morte do jovem intrigou a polícia. O hotel não divulgou as imagens de câmeras de segurança, mas garante, o jornalista estava sozinho no quarto. Afinal de contas, o que levou Luiz a vir aqui sozinho, segundo as imagens de câmeras de segurança que não foram disponibilizadas para o hotel? Mas ele chegou aqui desacompanhado e deu entrada nessa suíte. Luiz, ele tinha 34 anos, era técnico de enfermagem. Ele veio para esse hotel no domingo e na madrugada, então, as pessoas, os trabalhadores aqui, perceberam algo estranho dentro do quarto de hotel dele. Foi aí que ele foi encontrado. O hotel lamentou a morte e, em nota oficial, disse que possui todos os equipamentos de segurança e treinamento de bombeiros por aqui. Mas, infelizmente, ainda resta uma pergunta. O que aconteceu com Luiz? Agora, a polícia aguarda o laudo da perícia para identificar a causa da morte. O hotel lamentou o fato e disse que esse foi o terceiro óbito nas dependências do estabelecimento em 12 anos de funcionamento. Na internet, fãs lamentaram a morte precoce do jovem. Olha, o mistério está no ar, porque o funcionário que trabalha no hotel é uma sauna gay que fica aqui na região central de São Paulo, Largo do Aroche. O funcionário chega, se aproxima, tem sangue no local e o rapaz está morto. Aconteceu um acidente, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça ou alguém estava lá e provocou essa morte. Os laudos vão falar, porque o corpo fala mesmo sem vida. Então, os laudos feitos após o corpo ser encontrado, essas respostas serão fundamentais para saber o que de fato aconteceu ali. A autópsia, a autópsia, a necropsia, a necrópsia, como queiram. E o local também, a perícia esteve no local. E aí, diante de tudo, desses resultados todos, a polícia vai saber o que houve. Foi um assassinato, foi uma queda, o que aconteceu realmente.